Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência de tratamento do TDAH com o canabidiol. Como é que tem sido pra você? Que é uma outra questão, né? A gente tá falando aqui de saúde. E a ideia é a gente trocar, assim, contar experiências. Me fala um pouquinho. Na verdade, ele veio mais da questão da ansiedade, né? Ele, eu, enfim, fiz algumas consultas com psicólogas. Fiz um teste, não lembro o nome do teste lá, mas, enfim, pra tentar descobrir coisas. E eu tinha uma psicóloga também. E aí a outra psicóloga indicou um psiquiatra, eu fui no psiquiatra e ele passou um medicamento. Medicamento pra ansiedade e tal, pra fazer um teste. E depois eu falei com outro psiquiatra, que eu conversei sobre a questão dos medicamentos que eu tava usando. E falei, olha, descobri o CBD, o óleo de CBD. Já tô usando por conta própria e descobri que tá sendo muito bom pra mim. E daí ele falou, tá, mas o que você quer? Você quer que eu autorize você a usar? Você quer que eu... Eu falei, é, porque o outro psiquiatra falou que eu não podia. É, porque daí eu, pro outro psiquiatra eu falei, ah, CBD, não recomendo. Ah, tô querendo ir numa cerimônia indígena de ayahuasca, pá, não recomendo. Puts, cara. Eu fui pra outro, daí eu fui pra outro e falei, ó, cara, falei isso. Ele falou que não recomendava, CBD também não recomendava. E aí ele falou, cara, é um óleo de... Ele vai reclamar que tu pode estar tomando um, como é que diz, um azeitezinho. Ah, pode tomar. Bom, era um psiquiatra um pouco mais pra frentex, né. Então ele falou, não, tá tranquilo. E inclusive me tirou os outros remédios, porque eu já tava bem, tava vendo que não precisava mais deles e tal. Então eu uso no dia a dia, sim, pra essa questão da ansiedade. Mas pro TDAH eu tô descobrindo que o óleo, óleo não, o juba de leão, que é de cogumelo, né, passeado em cogumelo, tem me ajudado bastante, sim. Descobri faz uma semana, duas semanas e o resultado é incrível. Incrível porque quando você fica com a mente muito barulhenta, né, muito cheia de ideias, muito... É uma característica do TDAH também. E daí tu sente dificuldade de focar em uma atividade só porque tu quer fazer várias ao mesmo tempo. E aí quando eu tomei esse negócio, na primeira vez já fez um resultado assim, deu um resultado absurdo. E caramba, cara, que incrível. E assim, não é como tu tomar, porque se tu tomar algum remédio, uma ritalina, alguma coisa, tu tem esse efeito, algo parecido também, né. Mas tem efeitos colaterais. E uma coisa dessa, mais natural e tudo mais, é outra história, né. Então eu já tinha visto alguns depoimentos e tudo, mas depois que eu tomei eu vi que o negócio realmente era, pra mim, foi muito bom, foi muito interessante. Então eu tô nesses caminhos dos remédios alternativos, digamos assim. E o que você acha, doutora? Assim, você acha que a gente é uma vertente a se considerar essa questão mais natural, homeopatia, tratamentos alternativos, canabidiol, enfim. Você como médica, como vê essa questão mais natural dos medicamentos? É uma questão a se considerar sim, é uma possibilidade. No geral, dentro da medicina convencional, tem uma hipermedicalização, né. E muitas vezes tem uma, quase que um silenciamento do sintoma, sem buscar a causa, né. Então a gente fica ali enxugando gelo, enxugando água com a torneira aberta, né. Então a gente não vai buscar a causa do que tá causando desequilíbrio. Quando a gente fala que um remédio é natural, não significa que ele seja ótimo para todas as pessoas, né. Não é porque é natural, porque não é um remédio alopático, que tipo, tá ok pra todo mundo, tranquilo. Também tem que ter indicação, né. E também tem que estar dentro de um contexto terapêutico, com alguém prescrevendo e acompanhando. Mesmo que seja natural, eu não recomendo que seja uma auto-prescrição, né, no geral. Recomendo que busque algum profissional que esteja atualizado. Se for na medicina com canábis medicinal, um profissional que esteja atualizado nisso. Homeopatia também, fitoterapia também. Porque, com certeza, se você for chegar com essas demandas pra... Enfim, pra algum médico, muitos vão falar que nem seu primeiro psiquiatra, né. Tipo, não, isso aí não funciona. E ok, sabe. Pra algumas pessoas é isso que vai fazer sentido. Eu acho que faz sentido a gente buscar os profissionais que trabalham com a linha que a gente quer caminhar também, né. Sim, perfeito. Então eu acho que a canábis tem um super campo, assim. Ela ajuda muito em várias patologias diferentes, em várias fases da vida. E é uma coisa crescente, assim, dentro da medicina. Tem cada vez mais gente trabalhando com isso, prescrevendo. E percebendo que ajuda muito vários pacientes. Mas também vale aquele asteriscozinho do tipo... Tá, será que a gente só não tá usando a canábis de novo pra silenciar algum sintoma? Que faria mais sentido a gente olhar da onde tá vindo, né. Por que será que tá tendo, enfim, tantos sintomas ansiosos, depressivos, de desatenção? Será que não tem alguma coisa a ver com os hábitos de vida da pessoa, né? Com uma overdose de estímulos, com um sono inadequado, com um estresse excessivo, com um ambiente que tá nos deixando assim, né. Então, são coisas que trabalham juntas. Sim.